E galera, sejam bem-vindos para mais um dia aqui no canal e chegou o grande dia hoje, dia 17 de setembro de 2022, é o dia que eu vou fazer a prova da SpaceX. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Lazzarotto, eu tenho 19 anos e estudo para a prova da SpaceX desde 2020. E hoje eu estou em um local muito especial porque foi aqui que eu fiz a primeira vez a prova da SpaceX. Então, tomara que eu consiga finalizar esse ciclo de provas da SpaceX no mesmo lugar que eu iniciei. Eu estou muito ansioso e nervoso também para essa prova, mas se você gosta desses vídeos aqui, já deixa o like aí para ajudar, se inscreve com ela para não perder nada e se inscreve porque estamos quase batendo 100 mil inscritos. E também para você não perder o próximo vídeo que vai ser o vídeo do resultado. Galerinha, já é meio-dia, o portão fecha meio-dia e meia, eu vou entrar lá. Me deseja boa sorte, hein, paizão? Tomara que dê certo dessa vez. Estou nervoso, mas vai dar certo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, já cheguei aqui, como vocês podem ver, esse cenário já ficou tradicional das provas da SpaceX. Da última vez, para quem acompanhou o vídeo do ano passado, eu cheguei em casa no primeiro dia bem triste, falei que eu tive que chutar várias questões. Voltei bem bolado e, assim, bem... já achando que não ia dar certo, sabe? E aconteceu que ano passado eu fiquei bem perto de passar, mesmo no primeiro dia, tendo saído bem triste da prova. Hoje eu pensei que eu sairia muito feliz assim, não foi isso, porém eu não saí igual ano passado, muito triste, sabe? Eu acho que eu fui melhor do ano passado agora, no primeiro dia, mas não foi o que eu esperava, porque eu achei que eu ia conseguir ir bem melhor em geral. Eu demorei mais para fazer as questões. Em física, eu dei uma travada no começo em algumas questões. Acabou que eu consegui fazer 11 questões, só uma que eu tive que chutar. E ainda uma que eu tenho quase certeza que ela é muito fácil de fazer, só que não rolou ali na hora. Que era a primeira questão aqui da minha prova, né, no modelo C. Essa daqui eu chutei C, mas eu não consegui fazer ali na hora, fiquei bem bolado, porque parece ser uma questão bem fácil. Mas as outras todas eu cheguei em alguma resposta, as outras todas eu cheguei em uma resposta. Não sei se está certo, espero que esteja, mas cheguei em uma resposta. As até que são consideradas um pouco mais difíceis, eu cheguei em resposta. Mas, em geral, assim, só aquela lá que eu tive que chutar mesmo, sem ter alguma certeza daquele gabarito, sabe? Todas as questões eu fui no gabarito que eu cheguei pelas minhas contas, posso ter errado nas contas, mas eu fiz na moralzinha, sabe? Em química, foi um pouco, assim, ruim. Ruim, no caso, né, caiu até isso na prova. Porque, assim, ano passado eu acertei 11 questões das 12, né? Nesse ano, eu achei que a prova mudou um pouquinho. Não que ela tenha vindo difícil, mas eu acho que ela mudou um pouquinho. Caiu, tipo assim, mudou um pouco os temas que mais caem. Por exemplo, que é um pouco estequiometria, que é um tema que cai muito, sabe? E é um tema que eu consigo fazer, assim, mais tranquilamente. Então, caiu pouca estequiometria. Caiu muitas das questões de afirmativa. Eu acho que quase, eu acho que todas eram de afirmativa. Algumas, quase todas eram de afirmativa. E tiveram várias questões, né, por ser de afirmativa, que eu fiquei em dúvida entre duas questões. E se eu fosse, tipo assim, fazer o resto das alternativas pra tirar essa dúvida, eu não ia ter tempo, sabe? Ia demorar muito. Então, tiveram várias questões que eu tive que escolher qual eu achava que tava certo entre duas alternativas. Isso em química. Isso pode fazer minha nota cair com relação ao ano passado de química, que eu acho que caia. Mas eu foquei pra fazer mais física do que química este ano, porque física tem mais peso, né? Então, eu foquei mais pra acertar mais em física do que em química. E em português, eu senti mais facilidade do que ano passado, tá fazendo. Algumas questões eu fiquei em dúvida entre duas alternativas. Mas, em geral, assim, como eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, possa ser que eu tenha ido na certa, sabe? Pelo maior raciocínio ali. Então, acho que eu não fui tão mal. E um comentário sobre a prova de literatura. Fiquei muito feliz que caiu aqui Guimarães Rosa, né? Há pouquíssimo tempo atrás eu comprei o livro que caiu aqui, o Grande Setão Veredas, né? Pra ler. Há pouquíssimo tempo mesmo, sei lá, uma semana. E eu comecei a ver bastante, estudar um pouco sobre Guimarães Rosa, por curiosidade mesmo, só por querer assim. Porque como ele caiu ano retrasado na prova, né? E caiu basicamente a mesma coisa que caiu agora. Eu falei, pô, não deve cair de novo. Então, eu comecei a estudar só porque deu vontade que ele é do modernismo, mas eu achei que não ia cair ele. E caiu bem do livro, o Grande Setão Veredas, né? Falando aqui, esses gerais são sem tamanho, o Sertão está em toda parte. Esse daí é um trecho de Grande Setão Veredas, que eu nem li ainda, mas eu sei porque eu já estudei um pouco sobre esse livro há pouco tempo atrás. E falando do regionalismo universal, né? Que o regionalismo, ele toma uma dimensão universal por falar de vários temas universais. E caiu exatamente isso no ano retrasado, que era, pra você falar, a resposta era regionalismo universal. A resposta da pergunta. Então, assim, eu fiquei meio desacreditado de ter caído a mesma coisa do que ano retrasado. Mas fiquei muito feliz porque era um negócio que eu tinha visto há pouquíssimo tempo. Um comentário também aqui. Sempre cai em química uma questão pra você balancear por oxidoção e você falar que o agente oxidante, o agente redutor... E esse ano não caiu, cara. Impressionante. Então, eu achei que a prova de química mudou um pouco. Não que ela tenha saído padrão, tenha ficado muito difícil, muito fácil. Eu acho que ela mudou um pouco só no que estava cobrando. Ela não cobrou balanceamento por oxidoção. Ela cobrou uma questão de eletróides, que é comum sempre cobrar eletróides ou pilha. Mas eu achei que mudou um pouco. Pouca estequiometria. Então, eu achei que ficou mais difícil pra mim, que não sou muito bom em química. Mas, sei lá, espero que dê certo. Então, assim, só pra resumir o primeiro dia. Ainda tem amanhã, tem muita coisa pra acontecer. Não sair com um sentimento, tipo, putz, eu acho que eu mandei muito. Eu acho que, assim, o primeiro dia tá safo. Não sair com esse sentimento, sabe, da prova. Mas também não sair igual ano passado, tipo, caraca, tudo por água abaixo. Eu estou com um sentimento de, depende de amanhã. Se amanhã eu conseguir mandar bem, eu acho que vai dar. Minha nota vai ficar boa. Se amanhã eu não mandar bem, eu vou ficar igual ano passado, que é, tipo, naquele... Vai ou não vai, vai ou não vai. Mas eu acho que ainda dá pra gente batalhar por bastante coisa. E eu acho que essa é a ideia que eu tenho que levar amanhã pra fazer a prova. Basicamente é isso que eu tinha a dizer. Agora amanhã tem mais coisa. Amanhã eu tô animado. Eu acho que eu estudei bem mais esse ano geografia. Estudei mais história, matemática. Não estudei mais tanto assim, porque eu já tinha estudado bastante. Mas, vamos ver aí. Tomara que eu consiga fazer minha nota ficar boa com o dia de amanhã. Valeu! Fala, galera. Segundo dia de prova aqui. Já é quase meio dia. Já já eu vou entrar lá. Eu conversei com o pessoal e a maioria falou que tava mais difícil a prova do primeiro dia. Então, eu fico mais tranquilo. Vamos ver se a gente consegue ir bem hoje pra compensar tudo isso, beleza? Bora lá! Galerinha, vamos entrar lá. Eu tô aqui com o Augusto e com o Gustavo. Vamos lá. Que Deus esteja conosco nessa prova aí. Bora! Bora! Tchau! 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 desempenho, não sei quanto ainda, mas eu tenho certeza que eu não tive um desempenho tão bom quanto o ano passado em Química. A matéria que as pessoas mais reclamaram no segundo dia de prova, eu conversei com bastante gente, a maioria do pessoal falou que não foi bem em Física, achou que Física tava difícil. Assim, a prova da SpaceX, o nível de Física vem aumentando muito, tá? Desde 2020. 2020 veio difícil, 2021 veio difícil, agora 2022 também veio difícil, beleza? Se você pegar as provas de 2019 pra trás, você vai ver que Física não é muito complicado comparado com as provas desse ano, as questões elas tão vindo muito literais, ou seja, não tem número, só letras, elas tem vindo de formas mais complicadas. Eu senti essa dificuldade também, eu demorei mais pra fazer a prova, mas como eu já tinha percebido nos dois anos que eu fiz a prova de Física da SpaceX, né? 2020 e 2021, que Física tava aumentando o nível, eu já vim me preparando pra pegar uma prova de Física mais difícil, então eu tive assim, eu consegui fazer quase todas as questões de Física, mas demorou bastante tempo, foi difícil. Em português, é a única matéria do primeiro dia que eu acho que não mudou muito o padrão, assim, na minha opinião, fazendo a prova, parecia uma prova normal, assim, de português da SpaceX. Eu nunca, assim, fui muito bem em português, ano passado não lembro quantos eu acertei, mas no vídeo que eu vou falar pra vocês, no próximo vídeo que vai ser logo logo, exatamente quantos eu acertei, eu vou falar dos anos anteriores, então vocês vão poder comparar, mas eu nunca fui muito bem em português, então esse ano, assim, eu achei que a prova tava no mesmo padrão, não achei fácil, não achei muito difícil, eu achei no padrão normal. E redação, como eu falei pra vocês, o tema foi basicamente resiliência, era um tema grandão, a minha redação ficou bem legal, na minha opinião, e graças a Deus eu consegui fazê-la bem rápido, mesmo na minha sala eles não tendo dito pra gente dar uma olhada na prova antes, que dessa forma você consegue já pensar na redação antes de começar a prova, mas não deram esse tempinho, eu tive que pensar assim que começou a prova, isso foi um pouquinho ruim por causa do tempo também, mas deu pra fazer. Aqui, esse era o tema, um tema gigante, que era basicamente falando sobre resiliência, e eu consegui usar uns repertórios bem legais. Aqui no Seis Motivadores tinha uma parte do Ateneu do Raul Pompeia, e eu já li esse livro, então quando eu li o nome do livro, eu já pensei o que eu poderia falar do livro, que nem aqui está escrito, mas eu usei como repertório o Ateneu de Raul Pompeia, né, eu usei também Monte Castelo, né, quando a Feb dominou lá Monte Castelo, porque ele tá falando de resiliência, então eu falei sobre esse evento histórico, e falei também do livro do Nietzsche, assim que falou, o Zaratustra, porque ele tem uma frase lá, que ele fala, as pessoas vão tentar te dissuadir, mas não recue ante nenhum pretexto, um negócio assim, aí eu falei sobre isso, por esse livro assim, falou o Zaratustra de Nietzsche, então eu achei que minha redação ficou bem legal, eu consegui fazer bem rápido, eu vim treinando esse ano inteiro, ano passado a redação ficou ruim pra mim, porque perdi muito tempo nela, eu vim treinando esse ano inteiro pra fazer a redação direto na folha de redação, beleza, sem fazer rascunho, então, assim, não foi um negócio que eu inventei agora na hora da prova, eu vim treinando o ano inteiro assim, e eu consegui aplicar isso na hora da prova, eu fiz a redação em mais ou menos 40 minutos, sobrou bastante tempo pra eu conseguir fazer as outras coisas e gastar mais tempo em física, que tava difícil, e mais tempo em química. Então esse foi basicamente o primeiro dia, agora sobre o segundo dia, sobre o segundo dia, eu achei que foi bem melhor, a prova não tava difícil do segundo dia, matemática, assim, na minha opinião, veio normal, a maioria do pessoal que eu conversei falou que veio mais fácil, o Ismael, o Augusto, o Gustavo, todos falaram que acharam que a prova de matemática tava mais fácil, eu achei que tava normal, não achei mais fácil não, na hora da prova não tive, não achei que assim, nossa, tava muito suave, mas eu não tive muita dificuldade de fazer a maioria das questões, eu consegui fazer ali quase todas as questões, eu só não consegui fazer uma questão, que o Ismael ficou meio bolado, porque ela era fácil, mas eu já vou contar o que aconteceu dessa questão aí, que deu bom, deu bom, podem ficar tranquilos, deu bom nessa matéria, né, eu não corrigi o resto da prova ainda, então, matemática assim, eu achei que veio num nível que dava pra resolver nada muito diferente. História, comparado com o ano passado, não tem nem comparação, ano passado veio muito mais difícil, assim, bem mais difícil mesmo, esse ano veio mais tranquilo história, porém, se você comparar com 2020, 2019, a prova não veio mais fácil, beleza? Na minha opinião, se comparar com 2019, 2020, a prova veio normal, até um pouquinho difícil, assim, mas com o ano passado, que foi, assim, uma exceção extraordinária, ano passado veio bem, bem difícil. Quero ressaltar uma questão de história aqui, que já caiu idêntica, tá, na prova da SpaceX, duas questões na realidade, uma falando sobre o neoliberalismo, que já caiu uma mais difícil ainda, se você fez provas anteriores, você ia saber, falando do Ron D. Reagan e da Margaret Thatcher, o que eles representavam, que seria o neoliberalismo, né, que é mais difícil do que aqui, que ele só perguntou qual que era, o que que seria, mais ou menos, o neoliberalismo, basicamente isso, então era bem tranquilo, e uma outra que já caiu exatamente a mesma questão, que é falando quem foi o país que foi pioneiro na Revolução Industrial, que foi a Inglaterra, e assim, essa questão é uma questão bem, bem básica e já caiu outras vezes na prova da SpaceX, então isso daí era meio que obrigação saber quem estava estudando, mas de resto, assim, eu não achei a prova muito fácil, assim, eu achei a prova normal, um pouquinho difícil, mas comparado com o ano passado, mais tranquilo. Tiveram duas questões que eu fiquei com bastante dificuldade de pensar, uma lá do feudalismo, que eu achei bem nada a ver a questão, e uma outra lá que era aquela lá do bandeirismo, que eu fiquei, assim, tentando raciocinar um pouco, eu consegui raciocinar com a direção indo pra Minas Gerais, mas indo ali em direção Brasília, né, Centro-Oeste, eu fiquei pensando que qual tipo de bandeirismo seria esse, então essa me deixou com bastante dúvida, mas foram essas duas questões que eu fiquei com mais dúvida na prova de história. Geografia, para a felicidade de muitos e para a tristeza de outros, não caiu muita geopolítica, beleza? Caiu duas questões geopolíticas, se não me engano, mas não caiu as coisas mais difíceis de geopolítica, que era o que vinha acontecendo na prova da SPSEC, em 2020 caiu 10 questões geopolíticas, se não me engano, ano passado caiu bastante também, falando de vários conflitos, assim, bem específicos, de Nagorno-Karabá, várias coisas bem específicas, esse ano não caiu nada muito específico, não, isso me deixou triste, tá? Porque eu estudei bastante as coisas mais específicas, e também porque eu não sou muito bom em geografia, quem me acompanha aqui já sabe disso, e se caísse geopolítica, a nota a nota de corte, assim, a mediana seria menor, e se eu tirasse uma nota razoável, eu já estaria bem acima da mediana, mas a prova veio bastante geografia física, geografia humana, que eu não mando muito bem, eu não sei minha nota ainda, então só tô falando aqui as minhas impressões sobre a prova, que eu não mando muito bem, então provavelmente a mediana sobe, eu não acho que eu tirei a menos da mediana, mas eu não corrigi ainda pra saber, é, mas a mediana sobe e isso é ruim, mas não tem o que fazer, né? Acontece, não caiu quase nenhuma coisa de geopolítica, e fiquei estudando o ano inteiro, decorei os ditadores todos da Primavera Árabe à toa. É, lógico que não foi à toa, a gente não sabe o que vai cair na prova, a gente tem que estudar o máximo que a gente conseguir pra chegar na prova com o máximo de conhecimento possível, né? Mas, infelizmente, não caiu algumas coisas que eu queria que tivesse caído. E sobre inglês, eu consegui fazer, assim, inglês com um pouco mais de tranquilidade, eu falei aqui, eu não lembro se foi no vídeo da AFA ou no vídeo da Escola Naval, que eu tava indo mal nos simulados em inglês, e isso tava me deixando um pouco preocupado, porque normalmente eu vou bem em inglês e mal nos simulados tava me deixando preocupado. Então, tava com medo de ir mal na prova de inglês da SpaceX, que conta mais ponto, né? Vale mais do que história, por exemplo. Então, tava com medo, mas acabou que eu consegui, assim, desenvolver, na minha opinião, acho que eu tirei uma boa nota. Não sei ainda, continuo com não saber da minha nota ainda, mas acredito que eu tenho ido bem em inglês. Então, pra finalizar esse vídeo e pra vocês ficarem mais ansiosos ainda pra saber a minha nota, porque vai sair logo, 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 não você... Nem eu sei ainda, você acha que você tá mais ansioso? Não tá, porque eu tô muito mais ansioso. Mas, assim, só pra dar um panorama geral, o que que eu tô esperando pra minha nota. É realmente assim, de nota mesmo, eu não faço ideia, mas eu espero que tenha dado certo, tá? Eu tô com sentimentos positivos, eu acho que eu consegui dar o meu melhor. O meu maior medo não era questão de aprovação, reprovação. O meu maior medo era eu não conseguir desenvolver na prova o que eu vim estudando. Então, eu travar nas questões, não surgir resoluções na minha cabeça de coisas que eu sei fazer, sabe? Meu celular parou de gravar sozinho, mas só pra completar a ideia, eu acho que eu consegui fazer as contas, principalmente em exatas. As contas que eu vim estudando, as coisas que eu vim estudando, eu não travei muito. É lógico que eu não sei se eu fiz certo, porque eu ainda não corrigi a minha prova, mas espero que eu tenha sido certo, feito certo, e espero que dê tudo certo pra nós, beleza? Então é isso. Logo, logo saiu o vídeo aí da minha nota. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve pra não perder nada. E estamos quase chegando aos 100 mil inscritos, então rumo aos 100 mil. Um beijão, e logo, logo tenha um resultado de 18 horas. Sai o gabinete oficial. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho